Passuca Assuca please Assuca mais Sai, sai com a galera do sal O tempo todo Caju no caju A mão em cima O sol no braço Caju no caju A mão em cima O sol no braço Assuca please Assuca mais Assuca please Assuca mais Assuca please Assuca mais Oh, açúcar ou mel 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 Oh, açúcar ou mel